Substituir o seno... Ah, tá seno de 2x, qualquer coisa. Substituir o seno de qualquer coisa que tiver lá. Substituir o seno de qualquer coisa, qualquer coisa que tiver lá dentro, por menos 1 e 1. Por menos 1 e 1. Eu não entendi, não. Vem cá que eu vou te mostrar. Tá lá a função 3 seno de 2x, não é? Tá lá a função 3 seno de 2x. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo o seno que tem aqui? Ah, tá seno de 2x. Ah, tá seno da minha família. Tô nem aí. Tá bom? Você vai vir aqui, ó. Troca isso por menos 1 e depois você troca por 1. Você tá vendo que esse número aqui tá multiplicando? Você tá vendo que tá multiplicando? Então vai multiplicar. Aí se tivesse somando, você ia somar. Se tivesse dividindo, você ia dividir, pô. Ó, você vai multiplicar. 3 vezes menos 1, você consegue. Ó, melhorou. Tá melhorando aos poucos, tá bom? Agora aqui, ó. 3 vezes 1 vai dar o quê? 3. O que isso significa? O menor valor que essa função chega é menos 3. E o maior é 3. Essa é a imagem dela, ó. A imagem. Ela vai de menos 3 até 3. Então quando eu pego uma função trigonométrica e eu preciso encontrar o máximo ou mínimo dela, eu vou lá, pego o seno do que tiver lá, seno e todo mundo que tá dentro dele, vou lá, seno de sei lá o quê, esquece. Você multiplica aqui por menos 1 e por 1. Essa é a ideia básica. Então quando você tem funções trigonométricas com esse padrão, por exemplo, poderia ter alguém somando aqui fora, você só ia acrescentar essa soma aqui, ó. Se tivesse alguém somando, só acrescentaria. Você vai pegar ali o seno de menos 1 e 1. Pegar o seno e trocar por menos 1 e 1. E fazer as operações.